E aí galera, boa tarde aqui mais uma vez, aqui dia 10 a 11 de novembro E vamos continuar aqui jogando, eu joguei um dia já isso aqui Só que eu demorei pra testar o jogo aí Porque eu não tava vendo se não era, não tinha uns boot aí ou alguma coisa aí Mas acho que vem quando tem uns boot aí que são muito burros Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o jogo aqui Muito bom o jogo aqui É diferente da dinâmica do Clash Royale E um bucho sombrio, olha rapaz E por enquanto eu não tô querendo evoluir ali o nível 1 Vou ver até quando é que dá o nível 1 ali pra poder Ver até quando eu chego, quantos troféus eu chego até o nível 1 Pra eu ver aqui né, ver se o jogo é bom mesmo E aí vamos abrir aqui Deixa eu botar aqui a tela aqui Tem batalha, tem loja aqui ó Baú grátis Quase a mesma coisa do Clash Royale As cartas só mudam A dinâmica dela, tem uns cartas inteligentinhas Aí ó, receber dinheiro aqui Canhão que não vale nada Gema Ó, tem uns 3 canhões já no vídeo Esse raioz aqui Esse raioz aqui é como se fosse o servinho Do Clash Royale Mais um Quatro ainda pra abrir o baú ali Ah porra Deixa eu ter mais aqui Tem esse aqui Cavaleiro, guerreiro ali É como se fosse o Cavaleiro Como que é batalha mundial aqui O que que deu aqui nessa Essa imagem aqui O interessante desse jogo Pessoal Do Champion Strike Que vocês Pode mexer o A torre do rei ali Pra onde tu quiser Aí fica mais Fica mais dinâmica ali Tu controla ela pra onde tu quiser Onde tu quiser ela vai Controla ela E você vai ter A qualidade Já bota ela pra cima de novo Bota o gigante já Eu vou botar ela lá Pra poder atacar junto Com todo mundo Enquanto isso Ela vai ganhando espaço ali Galera Se ela tá morrendo Eu vou voltando Ó Da torre do rei Quase Vou botar mais um pouco Pra dar intervalo ali pra ela Vamos lá cara Vamos lá o cara Você vai Vai Cara parece que não é computador não Galera Enquanto isso Estou Travando a batalha aqui E jogando Mandando a batalha do Gun Ryu Para Youtube Ai cara Deixa eu pegar essa bola de fogo aqui Vou botar aqui Tá vendo o cavaleiro Não tá nem vendo O cavaleiro é fácil destruir ele É Ali explode ainda É Volte, volte, volte Já é Ajudar aqui o cara aqui atrás Vocês estão vendo hein galera, como é que é? Detalhe, não dá pra colocar aqui não mais Eu disse que ia torre lá, mas não consigo colocar mais Eu tenho que pegar espaço com ela só Ganhei ainda 2x1, misturei uma vez ela e matei a torre Ganhei 2x1 É bom galera, quem gosta De um jogo mais Viciante aqui, no Champions Strike Você vai jogar, olha lá Mais troféuzinho Mais 29 Eita, porra, vamos procurar outro Entrou um cara aí Colocar aqui a guerreira aqui no final O importante é botar essa aqui Pra Ajudar lá, tá ligado galera? Olha lá, o bicho fica vivo ainda O bicho fica vivo ainda Vamos polarizado freelancer Da случае Da uma nesta covadeira aí Pega já Mais outra Pega já Não é doido Aqui vai pra cá Se eu botar aqui Vou botar aqui com a tábua com ele Já que eu podia nem chegar lá Vamos lá seguir ela junto lá O que acontece aqui Ela tem que abrir caminho com ela Deixa preparada ali Estrela Não é tudo escura não galera O detalhe é bom que dá pra atrasar ali A princesa ali Dá pra ficar atrás do tempo Do tempo atrás matando todo mundo Isso que é a chave principal do jogo Vou pegar mais um aqui galera Pra vocês verem como é que é Daqui a pouco vai ter mais outro Mais outro vídeo no Youtube Do Tekken 7 com o Ganryu E vai ter mais coisa aí depois Vai ter coisa arada aí De Ganryu aqui Aí ó Já bota um aqui E eu nem usei o balão na outra vez Você viu né galera Aí ó Aí ó Vou matar logo ele lá Vou botar o buçombrinho ali Pra ajudar ali Deixa eu botar o buçombrinho ali Queira algo t excellente Vou botar a mulher aqui em cima Já vai tirando Enquanto isso eu vou descendo ali Pra ir matando já Já vou ajudar ele ali subindo já de novo Nem mata Não vai atrás Sabendo aí galera como é que é Vou botar aqui pra ir matando ele Vou botar esse E o raiolo vai me dar um suporte ali Vou botar lá pra matar aqueles gremlins Já posso vir caindo pra trás já Vou matar aqui Já vou matar isso Caralho Caralho É galera O que vocês acham aí Bom épico ainda aí tá Faz tempo que eu vou fazer um vídeo desse aqui Eu não consegui fazer do champion strike 670 Vamos jogar mais um aqui pro vídeo ficar maior um pouquinho Pra vocês Verem aqui Que jogabilidade Ai tem aqueles gremlins ali que eu não joguei nem uma vez Só botei no deck ali Não precisa né cara Aquela mulher ali é foda Mata chão Mata chão Mata chão Tudo Vamos indo Vamos botar ela lá já Aqui Da mãe cara Da mãe cara Não tem como recuperar a energia Isso aqui Isso aqui É isso aqui Esse trilha é forte a chuva. Vai direto matar ela. Enquanto isso ela ficou faltando a energia dela ali galera. Vai matar o bruxo sombrio. Gigante aqui atrás. Ela ali em cima para defender. Os Glamlis para chupar todo mundo ali. Vou aqui, vou botar um navio ali, o avião. Vou botar os rayouros lá. Vou botar todo mundo lá para cima para destruir lá. Vou botar um gigante aqui, o anão para matar o cara ali. Vou matar todo mundo lá galera. É muito lindo galera. Vai aparecer nós matando. Vou matar outra torre para ganhar aqui já. Para não ter essa escura. Já era 10 segundos para ganhar para virar. Já era 10 segundos para ganhar para virar. Lindo para o YouTube aqui. Já está indo, já está indo. É isso aí galera. Só um pouquinho para você aprender como é que é. 700 troféus. Missão aqui. Champion Strike nível 1 para a galera que curtir aí o canal. Não esqueça do like não cara. Se não assistindo, botão like. Não se esqueça. Não vai morrer não se não tocar no like. Hehehehe. Vou fechar aqui o vídeo. Ai ai ai. Ai cara. Um pouquinho para o que é isso ali. Eu vou deixar isso aqui.